O mandamento das moças Tá cheio de vagabundo por aí São Paulo mesmo tem bastante O mandamento das moças Vou falar qual é o terceiro Se quiser um bom marido É casar com violê Casa pra você ver Depois tem que comer corda de viola Este quarto mandamento Nós vamos falar no duro De noite quando passear É não parar em lugares escuros É perigoso Pode passar um cachorro bravo Este quinto mandamento É a respeito escuridão Precisa tomar cuidado Com os namoro no portão Passa um guarda No outro dia tem casamento Sem convite Nos mandamento das moças Vou falar qual é o sexto É trazer o namorado Sempre preso no capricho Se escapar Botar não volta mais Um conselho vamos dar Para este mandamento Procurar um bom rapaz Pra fazer bom casamento É porque depois que casa Não tem jeito de arrepender As moças que são vaidosas Deve procurar um homem Que seja trabalhador Pra depois não passar fome De amor ninguém vive E depois a bomba estoura Na mão do sol Dos mandamento das moças Vou falar qual é o nove De noite com o namorado Não passear de automóvel Dá uma furação do pneu E às vezes não tem estepa Toda moça que se casa Se passa necessidade Deve-se a lembrar da Amélia Que era mulher de verdade